Você já se deparou naquela situação constrangedora, que veio aquela visita inesperada e você não tem nada para servir, além de um sorvete no freezer, que é uma pedra. Então, vou te dizer como é que faz para servir sorvete. Você pega o pote de sorvete e você vê que é duro feito mármore. Então, como é que você vai tirar as bolas de sorvete? Vou te dizer como. Você pega uma vasilha com água quente, passa no sorvete e tira uma bola perfeita. Quer duas bolas? Está esfomeado? Pega mais uma bola. Três bolas. Quer mais uma bola? Quer mais uma bola? Não, pega o pote todo logo. Come direto no pote. Mais uma dica do Gianni. Muito obrigado e até a próxima. Obrigada, gente. Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Tchau, tchau